Você é um anjo? Não, por quê? Minha mãe disse que as pessoas que tem o curso marcado são anjos. Eu não sou um anjo. Claro que é. Minha mãe disse que só os anjos se cortam porque eles não gostam da vida na Terra. Eles tentam se matar porque querem voltar a vida ao paraíso. E eles são muito sensíveis com a dor dos outros e deles mesmos. Sabe, a sua mãe, ela é muito sábia. Obrigada. Ela também é um anjo, só que ela já voltou para casa.